O município de Lagedinho, na Bahia, vai receber mais de 4 milhões de reais para obras de reconstrução de danos causados por inundações. Em dezembro, fortes chuvas e inundações atingiram a cidade baiana, provocando 16 mortes. A liberação do dinheiro foi autorizada hoje pelo Ministério da Integração Nacional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Na semana passada, 620 mil reais já haviam sido repassados ao município para ações de socorro, assistência às vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais. Quando a cidade foi inundada, também foram enviados mais de 1.400 kits, sendo 1.025 de dormitório, 250 de limpeza e 250 kits de higiene pessoal.